Mas bate! Drone Fronteira Sul! Olá pessoal, estamos a bordo do Águia de Aço. Começamos o nosso vídeo mostrando um dos símbolos de Bagé, a Catedral de São Sebastião, que é o padroeiro de Bagé. E com esse céu de brigadeiro, vamos sobrevoar as principais praças no centro de Bagé. Então, você já sabe. Aperte o cinto e vamos lá! A história de Bagé está marcada nesta praça, que mesmo não sendo muito movimentada, ela tem um atrativo especial, a Igreja Catedral de São Sebastião. Aqui fica a estátua do Dr. José Francisco de Azevedo Pena. E também possui uma pira, que foi inaugurada na Semana Farroupilha de 1968. Ao centro, nós temos o busto do General Carlos Maria da Silva Telles, que foi um grande defensor da cidade durante o cerco sofrido na Revolução de 1893. Esta é a Praça Carlos Telles. Agora, nós vamos até a Praça 8 de Novembro. E aí, você já ouviu falar dessa Praça 8 de Novembro? Deixa aí nos comentários se você já ouviu falar alguma coisa sobre a Praça 8 de Novembro. Você nunca ouviu falar dessa praça? Então, eu vou facilitar um pouco. Ela também já se chamou Praça da República. Ah, agora eu acho que você já sabe qual é, né? Ainda não? Tá bom. Então, eu vou facilitar mais um pouco pra vocês. Em 7 de Outubro de 1930, ela ganhou a sua denominação atual, que é a Praça João Pessoa. Olha aí. Você pensou que era essa aqui, né? Não. Pegadinha do drone. É aquela lá. É a Praça das Carretas. Essa aí você já ouviu falar, né? A Praça João Pessoa, mais conhecida como a Praça das Carretas. Neste local da praça, está situado o Galpão Crioulo. É um ponto de encontro de tradicionalistas, principalmente durante a Semana Farroupilha. Também tem uma pira para a Chama Crioula. Bagé, por ser conhecida como o Berço do Cavalo Crioulo e uma das cidades mais tradicionalistas do estado, foram colocadas duas esculturas de equinos, denominados de Ventania e Aragano. Primeiramente, eles foram colocados no pórtico de entrada da cidade, na Avenida Santa Tecla. Porém, em 2008, foram retirados do local e transportados para esta praça. Olha eles aqui. Em seu lugar, na Avenida Santa Tecla, foi feito um novo pórtico de entrada, que se encontra até os dias atuais. Isso, na época, deu origem a uma polêmica, porque parte da população não gostou da mudança, argumentando que os cavalos representavam de forma mais adequada a identidade de Bagé. Praça das Carretas Por que Praça das Carretas? Porque, antigamente, as carretas que vinham de Porto Alegre, que eram tracionadas a bois e cavalos, depois de descarregarem as suas mercadorias nos estabelecimentos de Bagé, elas vinham para essa praça aqui, ficavam estacionadas aqui, pra fazer a sua manutenção das carretas e dos animais. Depois retornavam para Porto Alegre. Essas viagens demoravam meses e, com isso, os carreteiros não tinham geladeira e não tinham como preservar a carne congelada por muito tempo. Então, eles utilizavam o Shark, que é conhecida como carne de sol e carne seca, o pessoal lá de cima, e levavam arroz. Então, com isso, deu origem o Prato Arroz Carreteiro. No dia 17 de julho de 2021, Bagé completou 210 anos. O cantor bagiense Augusto Camargo presenteou a Rainha da Fronteira como uma belíssima música. O canal Drone Fronteira Sul foi devidamente autorizado pelo cantor a retransmitir a sua música. E nós vamos mudar de lugar. Nós vamos até a Praça da Constituição. E eu sei que você está pensando agora. Que Praça da Constituição é essa? Continue acompanhando as imagens do Águia de Aço. E você vai ver qual é a praça que eu estou falando. Feliz eu canto a ti, Bagé, a rainha da fronteira. Oh, minha gente, quanto orgulho e saudade, da minha linda cidade, Buenaterra hospitaleira. No sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé. Feliz eu canto, Bagé, a rainha da fronteira. Nossa Bagé, sempre orgulho e a seu estado. Já foi campeã no gado, produzindo sempre mais as paisagens e herbais. São belezas do Rio Grande, no campo nasce e expande os valores culturais. E que terra pra ter valor, meu amigo? Lá o homem é macho e a prenda é bonita. Ainda não chegamos na Praça da Constituição. Este é o Coreto da Praça Silveira Martins. O prédio, que foi inaugurado no dia 15 de novembro de 1927, é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico do Estado. Vamos continuar a procura da Praça da Constituição. Oh, minha gente, quanto orgulho e saudade, da minha linda cidade, Buenaterra hospitaleira. O sul do nosso estado, o rio grande sempre em pé, feliz eu canto, Bagé. A rainha da fronteira, foste a terceira de um Brasil iluminado, a primeira do estado a ter luz e energia. Estubagé, terra do tempo e o vento, por ti meu amor, aumento e renova cada dia. Minha querência tem história e tem bravura, tem a Casa de Cultura, Santa Tereza e Catedral. Palacete, Pedro Osório, Dom Diogo e Tembaguá, perdinho de Aceguá, com dor de sol sem igual. Oh, minha gente, quanto orgulho e saudade, da minha linda cidade, Buenaterra hospitaleira. Chegamos à Praça de Esporte e tem uma história muito curiosa. Um prédio grande que nós já vimos aqui é o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, que ao ser construído havia em frente uma área de terra sem delimitações no centro, da qual tinha uma lagoa, onde garças vinham à tardinha embelezar aquele recanto agreste. Posteriormente, a administração municipal drenou o Pantanal, plantou árvores e transformou o local em praça, dando o nome de Praça da Constituição. Mais tarde, no início do século XX, foi colocado num pedestal o busto do grande vulto da história, o chanceler Barão do Rio Branco, que emprestou o seu nome para a nova denominação da praça. Em 7 de setembro de 1927, a população inteira inaugurava com vibrantes manifestações de alegria a mais bela e a mais completa praça de desportos do Rio Grande do Sul e do Brasil. E no dia 23 de outubro de 2021, foi inaugurada a estátua do ex-jogador de futebol mais ilustre de Bagé, Cláudio Ibrahim Vaz Leal, mais conhecido como O Branco. A sua estátua se encontra neste local da praça. O ex-lateral esquerdo foi tetracampeão mundial pelo Brasil na Copa de 1994. E na atualidade, é coordenador das seleções de base e olímpica do Brasil. Mãe terra dos filhos ilustres, do conservatório, do quebracho e das charqueadas. Rio Camacuã, os cerros, o índio Charrua, da Bambatua, a república rio-grandense. Cerca o Rio Negro, cerca o Bagé e Ceival, Santa Tecla é natural, o orgulho bagiense. A redução de Santo André dos Guenoas, contra as duas coroas de Portugal e Espanha. Chegamos à Praça da Estação. A primeira referência, segundo o registro de imóveis, é que o Ministério do Exército havia adquirido em 1869. O terreno que ficava próximo ao antigo quartel-general. O local passou a ser chamado de Praça do Quartel. O relatório da Intendência Municipal, em 1884, por ocasião da inauguração do prédio da Estação Ferroviária, o espaço foi recuperado e então passou a chamar-se Praça da Estação. Em 1895, a nomenclatura foi alterada por questões políticas para Praça Júlio de Castilho, que na época era o presidente do Estado. Já em 1899, foram iniciados os trabalhos de terraplanagem e nivelamento. Durante muitos anos, o local foi utilizado como estacionamento de carroças e automóveis. Em 1927, a praça ganhou canteiros e iluminação, assim como foram calçadas as ruas e seu entorno. Inclusive, foram construídos banheiros públicos subterrâneos, que foram desativados no final da década de 1960. A praça sempre foi referenciada pela sua importância, sendo a primeira visão que se tinha quando se chegava à cidade de trem. Atualmente, existem na praça quatro monumentos. O Monumento ao Expedicionário, há também o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, com a placa ao Soldado Expedicionário do Povo de Bagé, de 1945. Existe também o Monumento ao Marechal Emílio Luiz Malé, que é o patrono da Arma de Artilharia. Existe também a Irma de Duque de Caxias, patrono do Exército, e o busto do Marechal Manuel Luiz Osório, que é o patrono da Arma de Cavalaria. Há muitos anos, a Praça Júlio de Castilho é utilizada pela comunidade bagiense para a prática de atividades físicas e como espaço de lazer para crianças, idosos, jovens e adultos. Em 2016, foi instalado na praça o Consultório do Analista de Bagé, um presente do Senac Bagé para a comunidade. É um conjunto de estátuas em alusão à famosa personagem do livro O Analista de Bagé. É uma homenagem ao seu autor, Luiz Fernando Veríssimo, que compõe o conjunto uma estátua do analista, uma de suas assistentes lindaura, uma estátua do escritor em tamanho real e o divã de Pelego. Espero que tenham gostado desse vídeo. Forte abraço a todos. Até a próxima. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos.